O que é o Pacaembu? O do Santos! É dele! É de Stefano Yuri! Aos 45 no primeiro tempo! Numa linda arrancada do Fernando! O passe foi na medida! Stefano Yuri antecipou a marcação, deu um tapinha na bola, tirou o Wilson da jogada e balançou a rede! Um para o Santos! Santos! Zero para o Atlético Mineiro no finalzinho do primeiro tempo! Futebol não tem justiça, né? O futebol é eficiência. E quando o Santos imprimiu um ritmo forte... ...dele o Lucas Otávio. Lançamento para o Jorge Eduardo, tira a Leonan. Retoma Daniel Guedes. Meteu a bola na frente, está legal. O Matheus Augusto lá na ponta. Tentou passar, levou. Bateu, curta abertura! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Santos! Um gol que leva Matheus Augusto às lágrimas. Um golaço por cobertura, o goleiro joga sempre adiantado. Veja, estava de novo à frente. Matheus Augusto tirou a marcação e caprichou na finalização. Balança de novo à rede do Atlético Mineiro. É dele! É de Matheus Augusto! Santos a caminho da grande final 2! Zero para o Atlético Mineiro aos 33 do segundo tempo! É um outro segundo tempo, Linhares, com o Santos muito mais solto, marcando muito mais envolvente. Um Atlético que acabou se perdendo na partida. Dá para a gente ver aí por um outro ângulo o gol do Matheus Augusto. Diante do desespero do Rogério Micali, olha só onde estava o goleiro. Lá fora da área, ele vem voltando. O Matheus Augusto vai para o lance individual. Estava muito fora do gol. Puxa a bola, atravessa. Faz boa jogada. Acionou aqui na ponta o Jorge Eduardo. Deixou para o Matheus Augusto. Jorge Eduardo para correr. Aposta a corrida com o Mucuri. Jogou lá para o meio da área. Chega afastando o Donato. Jogou para a linha de fundo e ele desapa no gramado. É aquele jogo de entrega, de superação. Estantes finais de uma batalha entre Santos e Atlético Mineiro. Batalha que está levando o Santos para a grande decisão. Para participar da grande festa de aniversário da capital paulista no sábado no Pacaembu. Escanteio cobrado, bola para o Matheus Augusto. Ameaçou bater, fez o cruzamento. Olha a chance do gol! Gol do Santos! Para colocar o Peixe na grande final da Copa São Paulo. Um passe na medida, perfeito. Cruzamento do Matheus Augusto. Estéfano Yuri jogou de cabeça no cantinho longe do alcance de Wilson. Três para o Santos. Zero para o Atlético Mineiro. É aquele gol para matar o jogo. E o Santos está na grande final. Gol para definir o jogo, Linares. E como entrou bem o Matheus Augusto na partida. Além de ter feito um golaço, participa, corre muito. E o Atlético é um time que ficou totalmente desorganizado. O Santos agora consolida sua vaga na final. De uma forma... O Santos agora... 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 Obrigado.